O Cabra O Cabra Se a mulher lhe procurar, ele não sabe o que fazer Igual um rato velho, só faz cheirar e ruer Ai, 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 oh oh Alô de saia O cabra quando é chegado tem sempre um xodó Bota uma gada de um lado e nunca anda só Fica todo influído, seja onde for Agarra o seu amor e vá direto pro forró O cabra quando é chegado tem sempre um xodó Bota uma gada de um lado e nunca anda só Fica todo influído, seja onde for Agarra o seu amor e vá direto pro forró Mas quando a idade avança ele pede a confiança Vai logo crescendo a pasta, levanta até a memória Vai a peste ficar fora, vai somente pra olhar Se alguém chama pra dançar ele diz já vou embora E não tem mais alegria quando tá no meio do povo Passa mal da agonia quando vê um bicho novo Nem catuava nem ovo levanta seu pensamento Só fala no aposento quanto é que vai receber Se a mulher lhe procurar ele não sabe o que fazer Fica igual um rato velho só faz cheirar e roer Se a mulher lhe procurar ele não sabe o que fazer Fica igual um rato velho só faz cheirar e roer Se a mulher lhe procurar ele não sabe o que fazer Fica igual um rato velho só faz cheirar e roer Fica igual um rato velho só faz cheirar e roer Fica igual um rato velho só faz cheirar e roer